Oh, 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 torto, 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 meu caralho Caraca, pega uma pedra Oh, dá uma latinha Tá, oh, seu porra, não fico oferecendo pros caras de graça Não, conta que é, João Vamos fazer os preços, vou botar a etiqueta ali Tá, mano, expõe ali as cervejas agora, cara Porque o pessoal quer cerveja, vocês acham que eles vão querer comer sagadinho Família, é o seguinte, montamos hoje um barzinho aqui na beira da estrada Ó, se Deus quiser, vai dar tudo certo Posso saber o que você tá fazendo? Tomando barra, né, gente? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O que você tá comendo? Você notou lá no boteco? Mano, acredito Mostra a marca lá em casa Eu não vou mostrar isso pra gente, o que que você tomou? O que que você tá tomando? A remédia pro dente, pô O que que você tá pegando o ciriótico? Não, não, marca ali, eu marquei Mano, vai lá no caderneto, vai lá Vai lá no caderneto Agora vai lá e marca lá No caderno lá Marca lá no caderno Ô, você tá se comendo aí? Aqui é a moça grátis Não, 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 não Sai, ô Seu porra Você abriu o salgadinho? Não abri a moça Vai estragar Mano, eu tô com... Tô enraivado com vocês, cara Tô abrindo cliente Não, os caras tão comendo o bagulho, cara Aqui, ó, peixe Peixe não, só na vida De graça Vai, ô, seu porra, se vai oferecer ou não vai? De graça Não, é pesador Caraca, mano O que que é? É o idiota do Douglas, mano É o morcego? É Vai, o que ele tá fazendo aqui? João, você tá vindo cliente, não dá bola Imagina o cliente do carro, tá arrumando Por nada, ele quer comprar alguma coisa no nosso barco? Não, mano, deixa eu... Eu tento com esse cara aí Ele veio a placa bar, mano Deixa que eu saio com o carro, então Não, pode ficar aqui, ó O ponto é nosso Chegamos primeiro Relaxa, pai Tá vendo o cliente aqui, João Relaxa, que se o cara vir aqui Ele vai ter... Vai arrumar pro cabeça Vamos atender esse cara aqui, gente É o facão que eu falei pra você trazer Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui, ó Tiju Opa, aqui Não, seu porra Ih, é treta, cara Ali é treta Opa, quer que eu... Deixa o cara que eu peguei Seu porra, não é assim que perece, seu animal Olha, o quanto é que é o salgado Peraí, peraí Tá vindo o dom Morcego, velho Ó, tá avisado, família Esse merda vem aqui, ó Não tô ameaçando, não Não, não é, cara Comprar o caramba, mano Quanto é o velho do louco? Não, já tá avisado, pai Peneguine vai levar É barba, deixa lá, pra lá Vamos trabalhar Não, 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 peraí, ô Peraí, ô Primeiro, ô O que que tá fazendo com ele, Alec? Tá destruindo, viu? Ô, Alec Peraí, o que que você tá fazendo com esse cara aí? É assim que o ganho de cerveja tem a nossa casa Cala, para, cara Sai daqui Eu só vim comprar, pô Olha o seu merda Para, ô, Jonathan Ó, ó Eu só vim comprar Para, pescador Para, pescador Caralho, mano Eu vim comprar as coisas Comprar o que, cara? Ó, cara, ó Eu vim no rapaz Eu não vou comprar mais aqui Ó, ó, morcego Pegue, isso é arranque daqui, tá? Vou te dar 5 minutos Pra estar na carada Para, seu bóla Ó, deixa Baixa, baixa Para, ô Seu bosta Eu vou quebrar esse vidro aí Eu vou quebrar essa merda de novo Quebra esse vidro aí, João Eu vim comprar lá, vai Eu vim no rapaz 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 Meu Deus O que que a gente tá fazendo com ele? Vixe, agora que fudeu Não, é melhor, é melhor, deixa Não, o ponto é nosso também Não, tem ponto nosso, cara Eu odeio esse cara, velho Tu tá pagando alvará, Jota? Mano, se ele vim voar, essa arma E sai que eu tô descendo ali, ó Jô, lá pra faca Tá pra faca Tá, tu vai falar o que que tu veio fazer aqui? Mano, eu não quero confusão, cara Eu vou montar meu bar aqui Ó, que falha só dessa Que bar, mano? Deixa, deixa, João Deixa ele trabalhar aí Pô, Jota, ó Você trabalha no teu canto Eu trabalho no meu, tá? É isso O Alex, eu paguei ele Eu paguei, eu paguei, tá pagado É, hoje é muito de fogo Chama o pescador pra gravar com você, né? Beleza, Alex Tem, então, vou trabalhar aí Vai chamar o pescador agora Ô, Jota, vem aqui O cara vai se vender por pouca coisa Tem um de fogo ainda, cara Cervejado a refri Vem aqui, pô Mas, ó, senti a cerveja A mão tá queimando Cara, vem aqui Os caras estão sendo até matando, Jota Ih, os caras estão muito Fica lá na esquina, mano Fica lá na esquina Fica lá na esquina, mano Ô, velho, velho, tô noia Vai, ó, tá o milho Pasta, posta Ó, ó, tá noca Ó, ó, deixa eu parar Para Meu Deus do céu Deu merda, família Volta, Jota Volta, volta, deixa ele, mano Deixa ele, deixa ele Deixa ele Quer vender no nosso bar? Não mexe, não mexe Se fuder Não mexe, não mexe Não mexe, não mexe Se ferrar Se você porra vir aqui agora Eu vou quebrar ele no meio Ele tá, ó, ele é meu funcionário Ele tá chamando meu direitinho Funcionário da onça, rapaz O cara jogando os parados É, quer montar negócio Vai montar lá pra Seu puto que pariu lá Aqui, ó Cerveja, água Refri Cerveja, água Refri Vem, vem Cerveja, água Aqui, ó Isso aí, bruxa, atravessa Seu vendido Seu porra Tá bebendo a mercadoria Ele tá tomando mercadoria Nossa, teu irmão, mano Teu irmão, Jota Ah, mas não pode, mano Exclusividade Ó, o cliente tá comendo aqui, Jota É só um pouquinho, pô Não é pra comer tudo Não, mas já temos um cliente Mas já temos um cliente Ele não tem nenhum, velho Ó, bota um pouquinho Pra cachorro aqui também, pô Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Essa cachorra Aqui, ó Aqui, ó Pega aí Seu cachorro É só carrete Não, não vou deixar barato Essa porra, não O que tu vai fazer, Jota? Vou pegar o berro aqui Ui Irmão, nem filmar isso Nós temos cerveja Temos, ó Energético Salgadinho Chips Vocês não montem nada Não, mas tu não tem que vender pra mim Tu tem que vender pros outros, pô Eu tô falando o que eu tô falando Ó Cerveja, água, refri Cerveja, água, refri, cocô Vitamento, macaco Entendi Ah, que coisa feia, mano Ah Meu, parece cigano Maguio, cara Maguio, cara Não é o nosso Não é o nosso Não é o nosso Não é o nosso Porra, a câmera Ah, o nosso bem mais bonitinho, mano Eita porra Oh, 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 oh Oh, baixa a arma aí, mano Oh, oh, oh Sem arma, mano Eu vou atirar, pai Sem arma, mano Sem arma aqui, senão vai dar beão no subir Ô, Jonathan, calma, velho Não, não, Jonathan Ô, Jonathan, para, Jonathan Para, Jonathan Para, Jonathan Para, Jonathan Para, Jonathan Meu Deus Para, Jonathan Para, Jonathan Vocês vazam daqui Para, 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 mano Eu vou chamar a polícia, Jonathan Tá cheio de gente aqui, Jonathan Eu vou chamar a polícia Para, mano Para, para Vou te falar um negócio, cara Eu tô montando aqui, ó Não quero confusão Ei, vai embora, mano Vai embora, velho Vai embora, velho Vai embora, mano Oh, vai dar merda ainda, velho Vai embora, Douglas Vai embora, Douglas Ô, meu carro, cara Jogue pra lá Oh, para com isso, mano Pega e vai pra lá, Douglas Para de confusão, irmão Para de confusão, irmão Ei, ei, ei Ei, ei Sai fora, irmão Sai fora, cara Olha Ele levou uma bolacha, mano Esse guri é perturbado lá Embora que tem coisa feia Aqui, ó Vamos entrar num acordo Vamos entrar num acordo Ó Você vê suas merda aí Eu vendo meus negócios aqui Ó Desde o primeiro momento Que eu pisei aqui Eu vim pra vender Só que se eu vá um pouquinho Vai pra lá, Bruno Fazer uma olhinha aqui, ó É, não passa pra cá Ó, cara Que porra Isso é tanto lugar Que tem pra vender, velho Ó, tem maior invejoso, cara Aqui, ó Vou fazer uma marcação aqui Faz aí, João Tudo vencido Tudo vencido aqui, ó Tudo vencido Vem aqui, ó Ó, se passar nessa risca aqui Tu já vai... Ó, passar aí vai tomar tiro Ó, torta o carro, seu porra Ó, tem muado, refri Tem, chip Cara, só tá espantando nossos clientes, Jonathan Ô, Jonathan Tá espantando todos os nossos clientes Vamos pra outro lugar, Jonathan Ó, 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 ó Segura teu funcionário lá, ó Segura teu funcionário lá Ó, não mexe com ele, cara Não mexe Meu, vai lá, torto Vai lá, cara Vai lá separar o Jonathan, mano Eu não posso, velho Meu dente Meu dente, cara Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, torto, 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 torto Meu, cara Ô, cara Ô, cara, pega uma pedra Meu Ô, fala com isso, mano Tá louco Vamos vender nossos bagulhos, Jonathan Tô vendido, cara Tá com os caras ali, ó Vende nossas coisas de galera, mano Eu vim montar a merda do meu barraco ali Ô, pessoal Segurei o malvejoso, mano Vai, fora Ó, pão, pera Ó, será que eu já achar reto lá? Não, não, não Vou comprar bolacinha, migão Para com isso, homem Não tem para com isso, mocego Eu não sou mocego Sou pescador Seu porra Vou tomar um, migão Ô, ô, ô Vai, vai, vai pro teu lado Ei, ei, ei Vai, vai pro teu lado Vai pro teu lado Meu, que confusão Que confusão, cara Sai fora, irmão Ô, ô Quer vender seus bagulhos vencidos? Não passa pra cá, irmão Fica aí do teu lado Faz fora Aguinha, migão Aguinha, que o pacote de bolacha na mão, seu retardado Cadê a água? Ah, seu boss Água, cerveja Que frio Vira pro outro lado, seu burro Água, vai, seu pai Para aí, tio Meu Deus Meu, ó, baita bagulho ali, falido Que invejoso Meu, muito invejoso esse gurinho Cara, ó Para de confusão E vão vender, mano Me chamou pra fazer o marketing, mano Tá errado, pai Meu, sai da frente, mano Meu Deus, velho Tá isso fora, mano Quase o cara passou por cima da moto, seu porra Tá isso fora, mano Cara, tem que ter qualidade, mano Lealte, velho Olha o cara dele lá, mochegando lá Mano Faz o teu aí que a gente faz o nosso aí, ó Ah Ah, é, deixa pra esses idiotas aí, mano Faz você, tá O ponto é o seguinte Eu quero ser concorrência Não tem concorrência, rapaz Eu quero ser Olha o tamanho da rua pra você vir montar na frente do meu estabelecimento Água, refri Cerveja Ó Tem que ir lá na prefeitura avisar, mano Tem que avisar na prefeitura Tá, o alvará Não tem alvará, mano Ó, ó, ó Aqui, ó Vai, cerveja Vai, torto Vende, torto Chega, doutor Porra, ninguém, mano Ô, tá fraco, mano Ô, gente Porra aí, fazendo merda aí, cara Ô, ô Tudo tá tudo e vamos pra outro lugar Vamos mais pra frente e vamos Ei, não tem, cara Vai ficar, cara Não vou Vai ficar, não vou Cara, acabou, rapaz Não vai me dói Tá com medo do que, mano Então vamos fazer uma aposta, então Olha o meu bar, pai Tem opções e coisinho Eu tô abrindo o meu Ô, maior coisa feia, mano Bagulhozinho pra quê, velho Traz fora, ó Ó, pisa aqui nessa porra Cadê aí, cara Traz fora, mano Rapaz, vai pro lado aqui Tá, pescador Deixa aqui, vamos vender Ó, vamos Vamos se concentrar Vai, pai Ó, eu vou pra dentro do bar Ei, volta pra tua linha aí, irmão Tá pisando no nosso lado aqui, ó Olha, Jonta Tá dentro da nossa área vermelha, Jonta Se é um varalho, não tem E é tudo coisa vencida, mano Mano Não vai dar muita briga É melhor parar e deixa Vamos, vamos se concentrar nas vendas Ah, eu vou fazer o seguinte, mano Ô, tá louco, mano Tô com mó sede, velho Olha, tá bebendo produto, Jonta Pode, Jonta É porque é bom Nossa, mano Só tá gastando dinheiro em vão Aí tu pedisse pra mim Pra mim investir E cadê meu dinheiro no meu retorno? Cadê? Seca, seca, seca Aí, os caras já dão tiro, mano Faz fora Ô, cadê o dinheiro que eu investi, mano? Faz fora, velho Fecha eu aí pra mim Para de babar, homem Fecha eu aí, ó Tá desanimado Fecha eu, você Fecha nós, velho Você vai lá vender, porra Meu Deus, que isso Já tá chapado, já, mano Tem que vender lá fora, cara Não, mas eu não vou Ô, tá fazendo a coisa que eles querem, tá, mano Isso daí é errado, tá? Chegou depois E olha Vai pra fora, lá Para, mano O que ele quer fazer, velho? Não, mano Não tô entendendo nada, velho Sai, velho Vai pra fora, homem Mano, eu não vou lá, velho Quero relaxar a confusão Aqui, ó Tá louco? Ô, aquele de lá, mano, ó Ô, ô, ô Aquele de lá, mano Ô, ô, ô Aquele de lá, mano? Ô, ô, ô Não arrumei pra você Ô, ô, não arrumei pra você Ô, ô, não arrumei pra você Ô, ô, não arrumei pra você Boa ideia, mano Bota um som pra atrair a clientela É, mano Qual o som? Aquele Vai jacaré, jacaré Vai jacaré, jacaré Não, aquela oficial do joelho Ó, fazendeiro tá com fome, hein Cachorro lá Sai cachorro, mano Ó, bota o cachorro pra pegar eles, mano Ó, ô, ô, Jota Nós já temos um cliente aqui, ó Primeiro de que vem tem negócio, velho Mas o dinheiro não tá cantando É, tem que cantar aí, velho Vamos cantar com uma coisinha pix Trouxe essa máquina aí de cartão, Jota Como é que diga esse trem? Aqui, ó Bombox Aqui, ó Tá sem bateria, cara Como é que tu traz um bagulho sem bateria, seu porra? Será? Meu Deus, mano Bota no celular aí, velho Ligou Vamos ver se eles são bons mesmo Vamos ver se a de vocês vai ter música Ao vivo Ei, fica do teu lado aí Não passa pra cá, ó Ah, sai fora Ah, vamos vender, Alex Não, 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 não Segura, segura Ô, doutor Já vendemos um, já Já vendemos um Reineken Não, ali é, o skin Reineken Reineken Não, Reineken não Levou duas Levou duas Levou duas Levou duas Faz agora, amigo Vem, vendeu, 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 vendeu Vendemos duas Vendemos duas Um chifre, uma água, uma copa. É de graça, eu tô fazendo de graça. Não, não tem de graça. Nós vendemos. Ô, seu porra. Ô, Jonathan. Mano, ele levou fora agora. Estourou a lata aqui, ó. Toma, abre, abre, seu porra. Você vai pagar essa lata aqui, vagabundo. Olha aí, estourou uma lata de Heineken, cara. Para, cara. Você vai pagar essa bosta aqui. Ô, Jonathan, me molhou todo, viado. Toma isso aí, velho. Abre e toma essa porra aí. Não lembra como é que toma? Não, tem que afiar com a chave. Filma a chave, levar um buraco e... Como é que faz um buraco aqui pra tomar? Chupa aí, depois. Não, não, tem que... O buraco é pequeno, seu porra. Vai, porra. Tem que furar com alguma coisa... Tem que furar com a chave do carro. No, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri